Glória Os seus eclados Glória O Senhor Canto o prego Aleluia Glória 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 Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Assentados que irão estar Jesus Eu quero fazer menção dos meus sentimentos de gratidão a Deus vou retornar aqui uma vez mais para fazermos a exposição da palavra de Deus e também louvar duas coisas que eu sei fazer é cantar e pregar e também ensinar duplo pela misericórdia de Deus nosso pastor presidente de saudosa memória pastor José Antônio Santos ele disse ele dizia sempre e quando e quando ele dizia nas reuniões faça o que pode e o que sabe Deus não vai exigir mais do que isso então eu vou fazer o que sei e o que posso para glória no nome de Jesus como o pastor Jônatas se expressou ao meu respeito através da nossa amizade que já tem um bom tempo eu também quero dizer para o pastor Jônatas que de minha parte há reciprocidade eu sei que o Senhor me apessoou muito e eu não lhe abençoei nada mas eu vou ter para o Senhor que é a pessoa precisa não mas eu tenho uma coisa eu oro pelo Senhor todo o subsídio e por essa igreja então para mim se constitui também uma honra muito grande retornar aqui ele perguntou se ela tinha vindo aqui desde quando era a igreja quem era ali com o irmão Orlando muitas vezes eu peguei ali naquela congregação subcogregação depois retornou-se congregação também já vi muitas vezes perdi até as contas de quantas vezes e eu creio eu achei que já chovei em janeiro se for a vontade de Deus ainda eu vou completar 64 anos mas enquanto ele me der vida eu tenho vontade de vir para fazer a obra eu estou sem carro meu filho quando casou o carro foi comprado para minha filha meu filho e eu pagá-los minha filha casou aí o irmão fracassou a parte dela já não vinha mais para mim ficou meu filho e eu aí meu filho também casou ainda levou o carro se eu tivesse se eu tivesse lembrado eu tinha cantado o coro dos 116 livre estou livre estou mas não de meus filhos vai dar responsabilidade cada um para a sua casa não venho nunca mais para ti cantar perigo meu juiz mas então a minha filha está em lacajú está abençoada o marido dela passou no curso de oficial da polícia de militar lá em lacajú está morando lá e falta uns meses para terminar o curso e terminando ela sai como oficial da polícia então estão bem meu filho também está bem minha filha formou-se em biologia meu filho se formou em terapia ocupacional e engenharia e minha nora é psicóloga então quando eu ando por aí os irmãos que me conhecem dizem o senhor é um homem próspero e sou um homem próspero porque Deus ele é poderoso para fazer um crente próspero eu falo que eu não tenho dinheiro mas tenho uma casa meu filho tem um apartamento dele o carro que era meio livre eu deitado em Londres melhor minha filha está lá em Aracaju o marido vai ser oficial e saúde com 64 anos por saúde aleluia como pobre como do bom e melhor quando faço raiva a minha esposa eu vou comprar um brotinho daquele e um real dou para ela que ela gosta e quando ela me faz raiva quando eu chego em casa tem macarronada com macarrão ketchup ela sabe que eu gosto e assim 37 anos quando a levadora dela está lá em cima e o meu está em baixo quando o meu está em cima e ela está em baixo e assim 37 anos vivendo com a esposa vamos ler no livro de Gênesis capítulo 41 versículo 38 e oito e disse faraó a seus cegos acharíamos um varão como esse em que haja o Espírito de Deus irmãos eu eu cantei aqui gravado dois CDs que revolva minha adoração e estou já está com um tempo que eu já meu CD novo está no estúdio mas devido a minha úvula que inflamou eu já não quando eu gravei no estúdio aqui em Santos do Bom com Águia a minha voz estava boa mas depois que eu fiz os playbacks há dois anos por aí minha úvula inflamou e só Deus é quem pode curar segundo a médica Cotone no DG e eu agora eu quando canto no final do hino tem hino que é uma poeta terminada mas eu vou cantar o hino a grande dor e no final do hino eu quero que você me ajude quem vai me ajudar? é muito fácil vocês só vão cantar assim Santo Santo é o Senhor não é fácil? é então dá um, dois, três Santo Santo é o Senhor Outra vez Santo Santo é o Senhor Glória a Jesus Glória a Jesus quando eu fui gravar o primeiro meu primeiro CD no estúdio um cantor disse pra mim e você pensa e estava lá o cantor que com esses hinos arcaicos você vai fazer sucesso e ele disse e quem disse o Senhor que eu quero fazer sucesso? sucesso é pra artista eu sou agora povo o artista canta por dinheiro que estava uma berração já há muito tempo e agora está pior o artista gosta da vida cantar tem cantora que vem do nordeste que a gente nem pensava que ela cobrava foi cantar umas piadas comprou sete mil reais pra cantar dois ou três horários sábado domingo de manhã domingo à noite sete mil e tem outra que eu estava no interior agora mas uma foi lá falar com o pastor e eu falei o pastor eu quero a fulana que estava aqui no dia do evangelho aí o prefeito aqui vai bancar aí o pastor disse prepare pelo menos quinze mil pra ela tá bom então o evangelho está sendo desprezado porque o louvor a Deus virou música e os públicos das igrejas viraram palcos para os artistas cantarem estava ouvindo uma entrevista hoje do senhor Leonardo que ele cantou que é muito conhecido no Brasil reclamando dizendo a igreja não está me perseguindo mas me rejeitou ele dizendo numa entrevista dizendo ao Pedro Bial aí eu como é que ele quer que a igreja as igrejas sérias aceitem ele cantando se ele canta em igrejas inclusivas igreja de gays ainda é de esquerda fez uma música para atacar o presidente Bolsonaro ele e Carabé Lucas então o evangelho está desse jeito o cantor daquele conceituado e fazer um negócio desse perto e esquerda os princípios da vida ele está jogando ralo e eu creio que são os últimos dias onde a ganância aumenta aleluia o tempo aumenta e a simplicidade espiosa enfraquece o nome de Jesus Deus deve ser adorado independente de BDCT independente de oferta e cachê não vem para quem para atacar quem não estou só alertando os irmãos tem cuidado com esse negócio do cantor está cortando 10 mil 15 mil 7 mil para cantar comete pode só tem aleluia o meu compositor é o Espírito Santo eu canto para Deus aleluia glória seja dado o nome do Senhor se Jesus não morre em si o fim seria de mim aleluia se não fosse o seu grande amor triste seria meu fim ele levou sobre si a cruz que era para mim se Jesus não morresse triste seria meu fim grande foi sua dor mas Deus está só assim se Jesus não morresse triste seria meu fim grande foi sua dor mas Deus está só assim se Jesus não morresse triste seria meu fim sua misericórdia foi a causa por quem não morri seu sangue derramado na cruz eu não mereci ele foi condenado mas o crime fui eu quem fiz se Jesus não morresse triste seria meu fim grande foi sua dor mas Deus está só assim se Jesus não morresse triste seria meu fim grande foi sua dor mas Deus está só assim se Jesus não morresse triste seria meu fim aleluia nós estamos aqui nesta noite adorando ou 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 era para termos um fim trágico mas Jesus nos resgatou morreu mais ressuscitou agora intercede por mim aguardando um momento estou do dia para partir para sempre com ele estarei no porvir e o que vai acontecer só para ter amor dores jamais vou sentir para sempre o novo como por serafins só para ter amor dores jamais vou sentir para sempre o novo e o que vai acontecer agora igreja comigo santo 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 é o senhor não é salto você pode fazer melhor santo 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 é o senhor aleluia não é santo 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 é o senhor aleluia aleluia recebe aleluia 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 meus queridos aleluia aleluia vocês ele se lá Obrigado.